Salário mínimo poderá ficar sem ganho real em 2023. O governo sugere que o valor passe dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.294, uma diferença de R$ 82. A proposta está no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano, enviado pelo governo na quinta-feira ao Congresso Nacional. O cálculo considera a projeção de alta de 6,7% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Ele é calculado pelo IBGE para medir a variação de preços de produtos e serviços utilizados por famílias que ganham até cinco mínimos mensais. No Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, também foi apresentado o valor de R$ 1.337, para o salário mínimo de 2024. Para 2025, o valor sugerido para o piso nacional é de R$ 1.378, mas esses projetos ainda serão revistos nos próximos anos. Da Rádio 2, siga Eich Maier.